E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Let's Play. Hoje eu trago uma notícia muito boa aqui pra gente do mobile, né velho? Um jogo pago, ficou de graça aqui, tá? No Android, velho. O jogo se chama Distrait Deluxe Edition. No caso, assim, é a versão Deluxe, a versão Pro do jogo. O jogo tem a versão gratuita, tá? Porém, essa versão aqui, ela custa 15 reais, velho. 15,99, se eu não me engano. E ela vai ficar de graça aí nas próximas horas. Se eu não me engano, são dois dias, então eu vou deixar o link na descrição pra vocês estarem baixando, ok? Esse aqui é um jogo incrível, galera. Desenhado à mão, tá? Totalmente desenhado à mão. O jogo foi feito por apenas uma pessoa. Deixa eu ver o nome dele aqui, mano. Apenas uma pessoa chamada. Pera aí que eu tô com algumas anotações aqui. Jesse McConney. O nome dele aí é esse. É um jogo 2D, tá? Agora eu vou contar um pouco aqui da história do jogo. Você vai seguir os passos de um ambicioso jovem chamado Price. Para garantir essa parceria em uma empresa famosa, Price se aproveita das propriedades de uma velha senhora. Naquele momento, ele descobre qual é o preço da sua humanidade, tá? Então, galera, é um jogo que você tá prestando cerca de 100 megas, ok? E é um jogo que pode ser jogado offline, né, velho? Além de ser em português, ok? Então vai tá de graça aí em alguns dias, tá? Então eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês baixarem. Enfim, já falei demais, já falei tudo o que tinha pra falar. Vamos lá. Primeira vez que eu vou tá dentro do game, eu já cheguei a jogar um pouco o The Strand normal, né? Enfim. A minha humanidade tava à venda. E eu a vendi. Aquele exato momento marcou minha decadência. Esta é minha história. E estes são meus arrependimentos. E, galera, eu já vi o final do jogo, tá? Só que eu nunca cheguei a jogar não, velho, ok? Tá. Tá, eu mando pra esquerda e pra direita. Aqui no B é meus índices, né? Enfim, vamos lá. Opa. Acabei de vir aqui. E, velho, se eu não me engano, a versão grátis do jogo, ela não é... em português, não, hein? Se eu não me engano, é em inglês, velho. Com licença. Estou procurando a senhora Goodwin. Ela não está aqui. Vai embora. Imagino que não seja esta. E é isso aí. Como eu disse, eu já vi um jogo de Jess McClendon. Eu já vi, galera, um pouco da gameplay. Porém, eu não vou dar spoiler pra vocês, né? Então pode ficar tranquilo, velho. Jogaço aí. Offline desenhado à mão 2D de terror, beleza? Na verdade, eu custei esse jogo mais um drama. Mas ele se... em título de terror. Quem está aí? Senhora Godwin? Aliás, senhora Godwin? Não. Ela mora na porta ao lado. Obrigado e até logo. Acho que eu precisava que era ela, velho. Fiz até uma voz de velho aqui. Beleza. O jogo é muito bem ambientado, né, velho? Estou procurando a senhora Godwin. Esse é o endereço, certo? Não. Sai fora. Tá, estou levando muito fora aqui. Ou poderia jurar que ela mora aqui em algum lugar por aqui. Sim, sem dúvida. Deve ser uma dessas portas. Ok, né? Testeiro de carne podre. Eu não acho que essa seja a porta certa. Não é essa, então ok? Aparece uma interrogação, né? A gente sabe que é para interagir. Testeiro de torta de mistilo. Este deve ser o apartamento certo. Eu te falei que ela não mora aqui. Senhora, eu sei que é você. Você poderia, por favor, me deixar entrar? Desculpe. E entre, por favor. Ok. Casa da senhora Godwin. O primeiro jogo, ele é bem afastado, cara. Este aqui tem meio que um zoom, né? A senhora Godwin aqui. Senhora? Eu sei. Me desculpe ter que fazer isso, senhora. Você não pode me dar um pouco mais de tempo? Eu posso pagar a dívida se você me der outra semana, por favor. Sinto muito. Eu odeio fazer isso. Mas preciso confiscar esta propriedade. Nossa, olha como a velha está chorando, velho. Mas para onde eu iria? Nossa, essa minha imitação aqui está muito boa, senhora. Eu vou parar por aqui, tá? Isto é tudo que tenho. Me desculpe, senhora. Ok, me desculpe. Eu não deveria estar chorando assim. É que existem tantas memórias aqui? Eu entendo, senhora. Ó, onde estão meus motos? Você gostaria de tomar uma xícara de chá? Ué, eu preferia tomar uma xícara de café, se possível. Ó, é claro. Me deu um segundo, rapaz. Então, galera, a história do jogo é basicamente isso. Um cara que... Ele vive disso, né? Não me lembre-se o nome disso aqui, do trabalho do... Do Price, mas... Ele está chorando basicamente a velha. Poderia também olhar em volta enquanto espera. E esses joguinhos, galera, são bem filosóficos, digamos assim. Eles... É... É uma cadeira de balanço, toda vovó tem uma. É... Eles são bem assim... Eles fazem a gente pensar na vida, né, velho? Depois do Two Days of Life, achei muito top. Eu não posso ir agora mesmo se eu quiser, tá? Então eu tinha que esperar a velha trazer meu café, né? Ó. É uma foto de casamento de senhor e senhora Goodwin. Embora eu acredite que ela seja uma viúva agora. Droga, eu não deveria estar fazendo isso. Então bate arrependimento no personagem e ele vai ver até onde ele vai, né? Ele tenta meio que se redimir. Ó, tá piscando aqui, ó. Tá saindo... É... Sangue, velho. Porra é essa, mano? Lá vem a velha. Senhora Goodwin. Me desculpe, querido. Acabou o café. Posso oferecer outra coisa no lugar? Não, obrigado, senhora. Escute, você terá que se mudar até o final do mês. Eu sinto muito. Muito mesmo, senhora. Bem, acho que só tenho a mim mesmo para culpar. Sim, bem... Eu preciso ir, senhora. Se cuide. Espero o segundo, rapaz. Talvez se nós apenas... Deixa pra lá, querido. Eu realmente preciso ir agora. Cuide-se. Tchau, querido. Velhinha bem estranha. Olha a chorando lá, velho. Caralho, vambora. Vambora, vambora. Ok. Corredor. Onde que eu tenho que ir, velho? Não dá pra interagir. Tá, não dá pra interagir pra cá. Então vamos voltar. Mano, jogo que eu tenho uma nota insana, galera. De 4,8, tá? Então, acho que vale a pena você estarem baixando, velho. Não aconteceu nada. A corrente elétrica está funcionando de estranho. Eu só quero ir para longe daqui. A porta abriu do nada. Ótimo sinal, né? A gente vai lá ver o que é. Essa é provavelmente uma péssima ideia. Eu tô falando, né, fera? Então, galera. Eu vi alguns vídeos, né? Acho que eu vi o primeiro vídeo de algum canal. Acho que foi do Alan. Opa, passei. E depois eu vi o final do jogo. Então, não sei por que eu vi o final. Acho que... Eu não ia jogar, mas... O jogo tá de graça, né, velho? Vou zerar. O apartamento de 103, ok? Nada interessante aqui. Diz que a gente não salva automaticamente o seu progresso. Para salvar, visite os pontos de salvamento, ok? Ah, salvei. Então, nessa parada aqui eu salvo. Essa parada vermelha aqui. Tem um A. Beleza. Está trancada. Preciso de uma chave. Tá? No B aqui eu vejo meus itens, né? Nós estamos... Ô, louco, velho! Eu desligaria se tivesse um botão para isso. Ué? Ah, eu tô apertando errado, velho. Tem sangue na parede, mano. Merda. Tem um recado. O que vem fácil, vai fácil. Foda-se. Beleza. Tá, abri a porta aqui. Tá na cozinha. Ah, eu posso entrar em tudo, né, velho? Basicamente tem um banheiro aqui. Merda, você tá congelando aqui. Ok. Não tem alguma coisa para me pegar aqui, velho? Tem algo aqui dentro da banheira. Vejamos. Ó, está gelado. Tá, encontrei o que que eu encontrei. Isso pode ser útil. Deixa eu ver o que eu encontrei. Tá. Encontrei... Parada aqui estranha, né, velho? Cubo de gelo. Quando você tiver um item ativo, o Flash tentará usá-lo a cada interação. Ah, então ele pode usar quando eu for interagir, né, velho? Ok, ok, ok. Beleza. Tá, como é que eu saio daqui? Tente procurar de novo na banheira. Eu não preciso de outro cubo de gelo, ok. Posso sair já, então. Tem a privada aqui. Eu não preciso fazer xixi. Juco tá bem traduzido, hein, galera? Tem jogos que tem uma tradução bem zoada, mas enfim. Que diabos foi aquilo? Um fogão velho. Eu posso interagir? Deixa eu equipar. Como é que eu equipe? Beleza. Mostrei de saber se há algo dentro deste cubo de gelo. Cubo de gelo removido. Vou colocar dentro do forno. E agora esperamos. Bem, vejamos. Eu sabia. Você encontrou uma chave. Beleza, né? Peguei a chave. Não sei pra onde, mas... Deve ter alguma porta trancada aqui que eu não interagi, né, velho? Ué, tem um... Eu vi uma coisa aqui. Ó. Essa gaveta não está trancada. Ah, tá. Eu já vim aqui, não vim? Tá, isso aqui é o banheiro, né? O banheiro, ó. Por que eu colocaria na privada? Não sei, fera. Você interage com tudo. Interage com tudo. Então, vambora. Vamos sair daqui. Tá. Então, aqui não tem mais nada, né? É... Ok. Eu não sei pra onde eu vou, tá, galera? Eu não sei mesmo. Ah, isso aqui é a porta. Consegui achar a porta que eu ia. Esse som de novo. A janela está bloqueada. Vazio. Ok. Está vazio. Apartamento 213, sala 2. Mercado de ações, economia, comércio. Tem muitos livros sobre dinheiro. O que a ganância pode levar a gente a fazer, né, pessoal? Jogos... No caso, esse jogo aqui, ele faz pensar. Caraca, é isso? Tem algo aqui. Achar não é roubado. Eu tenho um livro de horror. Ah, Stephen King é? Eu não vou devolver ali. Ah, tá certo. Você não quer devolver? Onde que eu vou agora? Não dá pra... Não dá pra ir mais. Ok. Vamos voltar então, né? Vou guardar esse livro por enquanto. Ah, não quer guardar. Muitos livros sobre dinheiro. Ah... Tá. Eu vou guardar esse livro por enquanto. Tá. A janela está bloqueada. Não tem uma chave, não tem mais nada. Opa. Coloquei o livro na estante. Hã? O que é isso? Outro livro apareceu. Um livro de finanças. Eu acho que eu sei onde colocá-lo. Onde que eu coloco o livro? Aqui? Não. Ficou escuro o bagulho aqui, velho. Ah, tem um estante aqui, ó. Beleza. Vazio, vazio. Vazio. Cara, eu digo que tem uma arte muito bizarra, né, galera? Na moral. Muito bizarra mesmo. Essa porta aqui abriu, ó. Eu quero salvar o jogo, velho, na real. Eu quero salvar o jogo. Ué. Filho. Bom te ver. Isso aqui deve ser manchefes, né? Bom te ver, bom te ver. Mcdad, Bruton e Murray. Nós já ouvimos que você chutou aquele peiro espirado pra fora. Bom trabalho, filho. Você passou na sua primeira prova. Fico feliz em saber disso, senhores. Apesar de que a senhora Goodwin parecia ser uma velha muito le... Absurdo. 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 Os três falando ao mesmo tempo. Não há nenhuma injustiça na lei que você fez a coisa certa, filho. Em breve você será um de nós. Um de nós. É, só que a velha pode morrer de fome, né, mano? Só isso, só isso. Eu gosto de como isso soa. Então eu posso ser um chefe, né, dessa parada aqui. Obrigado, senhores. Você está pronto para ganhar muito dinheiro? Tá, então eu vou falar dinheiro. Acho que estou... Você tem apenas mais dois nomes para cuidar. Confisca suas propriedades em nome da lei. Ah, então eu vou estar confiscando em nome da lei. Em nome da lei, em nome da lei. Eu vou. Este é o espírito, filho. Você tem que ir agora. Beleza. Posso mais interagir com nada, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa para me interagir aqui. Não dá para me mexer com nada. Olha a quantidade de dinheiro que tem aqui, velho. Beleza, é para cá. É, o jogo não tem mais nenhum ponto que salva, né? Eu senti tanta alegria quanto tristeza. Em breve terei minha sociedade. Mas é o preço da minha humanidade. Vale dar a pena? Tá aí, né, velho? Que eu posso salvar. Ok, salvei o progresso. E vou deixar o vídeo por aqui. Eu acho que já deu um tempo bacana. Primeira vez no jogo, tá, galera? Nessa versão aqui. Lembrando que o jogo está grátis. Não lembro o tempo, mas... Baixa o jogo que ainda está grátis. Vou deixar o link na descrição. E se vocês quiserem mais vídeos do jogo, galera. Eu posso trazer uma série zerando. Apesar de mim já saber o final. Eu gostaria de zerar aqui no canal. Vai depender muito aí do feedback do vídeo, beleza? Então, é isso aí, né, velho? Vou ficar por aqui. Esse é o feedback. Até a próxima. Valeu e tchau.